Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Baguio! 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 Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, ai, te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, pego, delícia, delícia Assim você me mata Pego, delícia, delícia Assim você me mata Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Te pego, te pego Tomei coragem e comecei a dar Tomei coragem e comecei a dar Tomei coragem e comecei a dar A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim se você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim, se sem ser nada Parado de medo, entrete-te Des spéciales, delicia Assim se você me mata Ai, senhora te pego Entre troncas, delicia Eu te obedeço, delicia Você, você, você Você, você, você Se você me mata Se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, 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 assim se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu te pego